então meus amigos continuando aqui o vídeo são três quatro horas e três minutos 16 horas e quatro minutos e pessoal aí então eu tirei aquela abelha lá que eu mostrei para vocês não tirei a outra não porque ela estava ficando agressiva por causa do cheiro do mel da outra e aí se eu fosse mexer com ela chegava muita abelha e terminava eu instruindo mel então para não instruir pessoal eu venho para essa mata aqui que fica vizinho àquela mata e achei essa italiana aqui ó que é um chapadeiro seco estava cheio de terra e quando a madeira é cheia de terra fica ruim da abelha trabalhar e aí eu já aqui eu já limpei aqui ó aqui é um tapo que eu já tirei não tinha mel desse lado aqui não tinha um pouquinho tinha mais ou menos uns 200 gramas de mel e aí eu tampei já limpei porque tinha terra dentro tirei a terra e tampei aqui para o peba não entrar e aí resolvi abrir para cá mas aqui tem um melzinho desse lado aqui já tirei esse pouco quando eu cheguei eu fiz uma fumaça ali pessoal mas a abelha mas a fumaça se apagou se eu já estava cortando então resolvi tirar sem fumaça se ela ficasse agressiva ou se ficar aí eu faço a fumaça mas se não eu vou tirando aqui sem fumaça mesmo eu estou vendo aí ó aqui não tem lugar nenhum aqui tem fumaça ó a vasilha da fumaça está aqui porque tem abelha pessoal que é como eu digo tem abelha que você tira sem fumaça mas tem delas que você não tira de jeito nenhum então tem delas que tira ó aqui é a vasilha da fumaça o que eu faço e aí e aqui tem muita abelha ó olha lá de fora aqui ó muito aí eu vou arrumar aqui eu vou limpar esse oco bem limpinho vou tirar aqui tem uma terrinha pessoal porque é terra dos cupinzeiros o cupim é que faz o oco nas árvores cupim eles são responsáveis pelos ocos para limpar só que as vezes tem delas que cai embaixo entre algum bicho algum passarinho aí derriba e fica limpo o oco mas tem delas que não e esse chapadeiro aqui ele tem mais ou menos uns 15 a 20 anos que está seco porque ele é muito muito rígido e aí pessoal eu vou tirar esses melzinhos que tem aqui que tudo é mel não vou fazer um tripézinho eu vou tirar aqui com a mão filmar com a outra aqui com lá vem uma abelha na mão mas ainda não está ferroando e se ferroar só uma, duas também não incomoda não o brêmio é muito e ela não trabalhou muito mesmo é porque tem terra na madeira aqui só que quando esse mel chegar lá na mesa do consumidor ele chega limpo que vai que vai todo espremido depois de espremer ele vai ser peneirado depois de peneirado vai ser coado ele não chega com terra não chega bem limpinho eu experimentei um pouco desse mel aqui pessoal ele é bem gostoso ele tem assim um gosto de de rapadura mas aquele gosto bom não é aquele gosto enjoento não porque ele é bem velho esse mel aqui bem armazenado bem antigo tem até assim um pouco de amargo parece que ela tirou do tempo da da faveira da bolota bolota para quem não conhece é uma planta que é originalizada no nordeste quer dizer, a bolota é da faveira que tem outro tipo de bolota também que que os ursos comem que não é mesmo mas essa aqui é outra e aí tem esse melzinho aqui eu estou tirando pessoal então as daqui é amargo um pouco é o tempo você tira o mel chamado doce amargo aí eu vou tirar aqui de trás desse favo de cria o favo de cria dela fica aqui não vou mexer com eles olha esse pedaço de mel aqui bonito aí eu deixando esse outro aqui bem limpinho fica mais espaço para ela trabalhar e aqui é bonito essas pedaço de mel aqui abraço aí meu amigo Jovez pois é pessoal a abelha aqui não está agressiva não esse mel aqui é antigo pesado mesmo cada pedaço aqui é pesado pesa bastante aí depois eu vou limpar aqui esse bagaço aqui aí vai ficar espaço para ela trabalhar aqui aí essa maravilha aqui de mel vendo aí bonito demais pessoal esse mel aqui aí a terra fica só nas primeiras capas de cima terra da madeira mesmo puxar aquela gretinha de mel que tem aqui atrás vou tirando e limpando o oco logo como já está tarde aí já enchei o balde lá graças a Deus agora vou tirando daqui eu ia entrar muito nessa mata mas foi entrando aqui eu já fui encontrando essa italiana aqui e aí aqui é uma matinha uma reserva que dá mais ou menos umas 40 hectare nessa base dá até mais mas eu boto umas 40 ou 60 por aí não tem muito base hectare não mas nessa base e aí é estreitinha a reserva aqui sempre eu tiro o mel nessa reserva aqui com cuidado não deixo fogo porque serve para mim mesmo cuidado que vai serve para mim mesmo aqui fica perto dos eucaliptos mas esse mel aqui não é eucalipto esse ser é muito antigo ó pedaço de mel aqui bonito cerona bem boa essa cera aqui para você derreter ela pessoal ela não dá borra não de jeito nenhum ó esse pedaço aqui ó assim que é para mim fazer a capa e pedaço de mel bonito e massa que só ela massa aqui nem sonhar boquiçar o mel quer ver esse mel aqui tem um gostinho assim afumacento porque tem mel que tem um gosto de rapadura mesmo de verdade mesmo tem esse aqui é um deles só que é um não é enjoento o gosto dele já comi rapadura muito graças a Deus que tem muito aqui para nós mas não é um um doce assim bom não é um doce diferente do mel ó só que também não é toda a capa essa capa bem aqui separei aqui para comer depois é totalmente diferente e o gosto é outro eu acho que é da flor da jurema vou limpar aqui esses pedaços aqui para não tirar a capa que está de baixo que está bem que está que está que está enquanto porque é assim pessoal quando você começa a bater na abelha ela caça um canto pra eu acho que ela acompanha as rainhas, as abelhas é o que eu acho, não é certeza não e aí ela fica quietinha no canto aqui as que estão voando aqui não é do enxame aqui, é de fora veio pra lamber mel chupar o melzinho das outras aqui mais um pedaço de mel bonito balde lá eu enchi naquela outra lá tirei umas pontinhas do outro lado e aí não tirei o mel daquela abelha pra frente não deixei lá porque ela ia ficar muito agressiva eu não me enchi não enchi o balde socado mesmo tá na faixa de dezenove litro aí com essa aqui isso aqui chega a dar uns uns oito litro dez não dá não mas dá uns oito e faz a dica pra mim dar a volta nessa matinha aqui mas nunca só passo aqui a partir da tarde quando eu venho de viagem que eu passo aqui fim de passagem é o bonito eu vou ter que mesmo que ir pra cá não tenha mel que eu só venho até aqui vocês estão vendo aí eu vou vou limpar esse oco todo dia eu vou limpar ele pra ela quando eu venho aqui aqui é um lugar que sobra muito que dá muito mel nessa região aqui muito mesmo as abelhas aqui gostam de trabalhar então eu vou aproveitar esses ocos que eu já derribei aqui já vai mais uma abelha pra minha coleção é que eu cheguei no final como eu tava batendo era esse acumulado aqui que tá no canto aí eu vou limpar tô quebrando aqui os pedaços aí com espaço pra ela trabalhar ela vai fazer mais mel puxar bem limpar esse oco aqui deixo tampadinho trouxe no arame pra me amarrar agora que eu vou trazer no arame pra amarrar minhas abelhas a embira seca às vezes tem bicho que tira é bichinho veio só até aqui porque não tem mais espaço foi onde deu mas até onde deu ela encheu de mel vou até aqui agora eu vou limpar pra frente ela tem um bocado de cerote grosso e eu vou aproveitar pra fazer chama pra minhas como é que eu tô montando pronto o mel foi esse aqui que deu o balde cheio pelo peso sem o tanto que dá 8 litros agora eu vou limpar bem limpinho esse oco aqui que vai dar mais mel da próxima vez vou deixar bem limpo mesmo aí eu vou tampar aqui ela tá ranchada a fava de cria dela fica daqui pra chegar ali aí ela vai aumentar pra cá aproveitar a florzinha que tá tendo aqui que até eu não sabia que o eucalipto florava fora de tempo e eu já vi muito eucalipto florando pra cá que já passou até o tempo da florada mas tá florando de novo pessoal muito obrigado por assistir o vídeo aqueles que gostaram deixe o like se inscreva no canal e até o próximo vídeo se assim Deus quiser um abraço a todos